Sword Art Online, vale a pena? Não um mangá, não um anime, mas sim a novel. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão meus amigos? Espero todos muito bem. Um bom ano pra vocês, um bom 2019. Que vocês consigam ler vários mangás, assistir vários animes. Que vocês concretizem todos os seus sonhos aí, neste ano. Hoje eu vou falar pra vocês de Sword Art Online. Ou sal, como muitos chamam, não sal de temperar comida. Essa aqui é a novel, que acabou de desembarcar aqui no Brasil. E olha só como eu sou um cara muito legal. Estou renovado aí desse fim de ano. Vou sortear pra vocês esse volume aqui. Então pra quem quiser concorrer, é bem simples. É só clicar no link aqui embaixo do meu Instagram. E marcar dois amigos lá. Só marcar dois amigos, automaticamente você já está concorrendo. Pode marcar quantos amigos você quiser, desde que não sejam amigos repetidos. Vai ficar spamando lá pro seu amigo também. Então corre aí pra você concorrer a esta novel. Então vamos lá, é a primeira novel que eu falo aqui no canal, né? Será que vale a pena Sword Art Online? Ela é escrita por Reki Kawahara e ilustrada por Abek, parece nome de caneta, né? Chega aqui no Brasil pela editora Panini. Sword Art Online, para os mais íntimos e fãs da série, foi um divisor de águas no formato Isekai. Um subgênero que é caracterizado aí por ter um protagonista geralmente normal. E que geralmente é um habitante da nossa terra aqui. Sendo transportado ou preso em um universo paralelo como um outro mundo. Sal foi um divisor por ser um dos primeiros a fazer o uso dos famosos jogos de MMORPGs. E levar um pouco mais a frente trazendo um acerto de um uso equipamento do futuro. O de realidade virtual. Sword Art Online é centrado aí na saga do nosso protagonista chamado Kirito. É um jovem que ficou preso dentro do mundo do jogo. Que leva o mesmo nome de Sword Art Online por meio de um visor de realidade virtual. E ele e mais 10 mil jogadores ficam presos. E não conseguem deslogar ao descobrir aí que o criador do jogo removeu essa opção. E a única forma de escapar desse jogo é que alguém chegue ao centésimo andar da torre do mundo de Sword Art Online. Lá ele conhece diversos jogadores como a espadachinha Zuna. Que se torna aí sua aliada em sua jornada para conseguir deslogar do game. Caso contrário, seu corpo do mundo real pode vir a morrer de verdade. Incrivelmente já foram vendidos mais de milhões e milhões aí de cópias dessa Light Novel. Mas antes disso, o que diabos é uma Light Novel? É um mangá ou é um livro? Se for, qual a diferença de um livro para uma Light Novel? E por que chamar assim? Vou dar uma breve explicação aqui para vocês. Primeiramente o termo Light Novels quer dizer que são livros adaptados para o público jovem no Japão. Desde o adolescente ao jovem adulto. Assim como eu por exemplo. Talvez uns 15 anos atrás. Mas bem, possui uma leitura bem mais leve como o próprio nome diz. E diferente dos mangás, uma Novel tem seu foco totalmente na leitura e não em imagens. Porém, também possui ilustrações no decorrer das páginas desse livro. Vale ressaltar que todas as Light Novels, sim, são livros. Mas com suas diferenças. Uma das principais é o tamanho. Um formato geralmente pocket comparado a um livro normal. A Light Novel apresenta um tamanho bem menor. Sendo assim mais fácil de ser levada para qualquer lugar. Esse formato é chamado de Bunkobom. A grande maioria das suas folhas é folha A6 para serem mais fáceis de carregar e guardar. Bem, no Japão os kanjis que são inseridos na Light Novel por serem pouco utilizados e entendidos pelos jovens ficam de lado. Por outro lado, quando são traduzidas para o português é difícil perceber essa mudança de escrita complexa para uma leitura mais leve. Com a proposta de trazer um livro oriental para ocidental. Apesar da mudança ser pouco presente na língua portuguesa, é notória a variação de narração apresentada em uma Light Novel. Embora seja mais difícil de perceber a leitura leve em português, ainda assim é possível perceber a diferença de narração, por exemplo, com parágrafos mais curtos e a enorme quantidade de narrativas diretas como falas e pensamentos de personagens. A maioria das Light Novel possui imagens espalhadas, não são muitas, mas ainda assim estão sempre presentes lá. Cada volume tem aproximadamente 250 a 300 páginas e a Panini seguiu o formato americano no questão de tamanho, aqui tem 21 centímetros por 14. Eu gostei desse formato, as letras ficaram com uma diagramação e um tamanho bom que facilita bastante a leitura. Alguns fãs mais chitas podem reclamar quanto ao tamanho, eu achei uma jogada bem legal, deixa mais familiar para quem lê livros convencionais e pode atrair aquele novo leitor que quer se aventurar pelo mundo da leitura oriental. O preço sugerido é R$ 39,90, deixo links aqui embaixo para quem quiser garantir o seu e agora vamos à crítica. Vou levantar alguns pontos aqui e mostrar como a mesma história em mídias diferentes podem ter mudanças significativas. Eu conheci Sal pelo anime e a primeira impressão que tive ao assistir foi, uau, isso é muito rápido e é um desperdício de história porque eu pensei que passou as coisas muito rapidamente. Por que eu pensei isso? Veja bem, eu joguei muito MMORPG na minha adolescência, principalmente Ragnarok, que deve ser uma das grandes inspirações para Sal. Ao ver similaridades aí de Sword Art Online com esse jogo, foi bem emocionante, não teve como não ficar empolgado. A torre sem fim lá de Ragnarok possuía seus 100 andares, assim como a de Sal. Mas no anime, após algumas introduções, temos praticamente eles começando no andar 74 da torre, enfrentando um boss chamado The Gleam Eyes, ou Os Olhos Brilhantes. Quem jogou Ragnarok deve reconhecer na hora como sendo um dos chefes mais difíceis aí em sua época, o Baphomet. Mas, bem, aqui foi a minha decepção com o anime. Eu gostaria de ver todo o desenvolvimento até o andar 74 e não que ele começasse dali. Mesmo vibrando ali, ao ver o Baphomet, fica com aquele gostinho de quero mais. Depois disso, a trama segue outros rumos bem interessantes, onde temos alguns pulos também de andares e basicamente esse foi o meu descontentamento com a série animada. Mas, bem, achei que por ser uma adaptação, a novel deveria conter bem mais informações e explorações de mais andares. E foi aí que eu me enganei. O anime é bem fiel a novel com algumas mudanças sutis, mas na novel o desenvolvimento é tão fluido e rápido que torna a leitura gostosa. Ao ler a novel, depois de ver o anime, fica ainda mais fácil de criar as imagens na sua cabeça. Uma das coisas que mais gostei em Sal também foi o romance, que quebra aquele status quo de o protagonista sempre ser um bundão que corre de mulheres. Temos aqui sim o início daquela vergonha alheia, mas algo mais real e plausível para os tempos dos jovens e adolescentes de hoje. Funciona muito bem a forma do livro, sem enrolação, é realmente algo leve. Se você for bom de leitura e devora livros, dá pra terminar toda a história de Sword Art Online, talvez em um ou dois dias, de tão fluida que é a leitura. Confesso que me surpreendi ao ver a mesma história, com diferenças de absorção tão notáveis em diferentes mídias. A novel tem bem mais carisma do que o anime, incrivelmente. Eu geralmente gosto mais de ver o anime, mas aqui na novel eu achei uma coisa muito mais fluida, bem legal. Eu peguei pra ler o livro, mesmo de assistir no anime, eu não gosto de reler livros ou rever histórias que eu já visitei. Muito difícil, somente porque eu sou muito fã. E me peguei lendo o livro, assim, em dois, três dias, foi bem, eu tava viajando, já aproveitei e sentei pra ler. E como a diagramação tá um pouco maior, você lê muito rápido, então eu gostei bastante da história de Sal. Então esse daqui pode ser seu, não esqueça, só clicar no link, marca dois amigos lá no Instagram e você está automaticamente concorrendo a Sword Art Online. Se você quiser comprar, vou deixar os links aqui embaixo, tem o link da loja da Panina e também tem um link com descontinho da Amazon. Então é bem legal, eu gostei bastante dessa novel, tomara que venha mais para o Brasil. Pra quem não sabe, as novels são relativamente novas, assim, esse boom no Japão, foi praticamente ali nos anos 2000. Então Sword Art Online, por que eu falo que foi um divisor de águas aí nessa parte de Zekai? Porque depois dele, ele veio uma enxurrada de histórias baseadas em MMORPGs, que foi um dos pioneiros em fazer isso. E merece sim o destaque que ele tem, toda essa fama que tem, porque é uma história bem legal, no livro funciona muito bem essa fluidez da história. Tá bom? E o que você achou? Já leu a novel de Sword Art Online? Deixa aqui o que você sentiu de diferença, se assistiu já também o anime, né? Pra diferença do anime, pra novel, pode deixar a sua resenha aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso aí, não esquecem, pode ser seu. Obrigado por assistirem, mais uma vez, feliz 2019 pra vocês. Um bom ano. É isso aí, galera. Fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui.